Olá pessoas, bom dia, tarde, noite. Tô tirando o dia aqui pra fazer vários vídeos nesse canal Roteiro da Vida. Vídeos de temporada, na verdade, vídeo de anime de temporada. Vou pegar todos que eu puder fazer e fazer de uma vez só, arrebentando com o meu tempo livre, pelo menos um pouco do tempo que eu tive, né? Então, dessa vez eu vou começar com Satiko-Shan. Satiko-Shan. Em inglês fica Miss Satiko and the Little Baby Ghost. No inglês é bem melhor que o japonês, hein? No inglês é ruim também. Em português fica a Senhorita Sashiko e a Pequena Fantasma Bebê. Mais fácil em português, né? Enfim, gravando a tela pra vocês, vamos debater um pouco sobre esse anime nessa temporada. Animizinho curto, de 12 episódios, lançado agora nessa temporada. Bonitinho, cara. Qual o plot dele? O plot é a Fujihara-san. Fujihara-san é uma orca-holic, entre aspas, forçada a ser orca-holic. O patrão dela, em presença, ela trabalha... Dá trabalho pra ela trabalhar até as 2, 3 da manhã. Eu não sei que horário que ela entra no serviço, mas se ela entrar, por exemplo, às 9 ou 8 horas da manhã, e ela literalmente trabalha até as 3 da manhã, indo pra casa e voltando pro trabalho, ela não dorme. Se dorme, é 2, 3 horas por dia. Tirando pra cozinhar, tomar banho. Ela não tem tempo pra respirar. Ela trabalha cerca de 18, 16 horas por dia. Ela tá no regime da Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, ali quando as pessoas morriam de tanto trabalhar. Que é uma coisa muito comum no Japão. Então esse anime trabalha com essa ideia, excesso de trabalho. Mas não excesso de trabalho porque você quer trabalhar. Ela tem um trabalho extra. Eu não sei qual a função dela na firma, mas ela acumula... Tanto que ela gosta de fazer lente e eu, tá? Ela é boazinha, tá? Ela faz serviço pros amigos, mas... Ela acumula tarefa pra cacete. Chega num belo dia, ela começa a ser assombrada. Assombrada pela... Fantasminha-chan. O que eu falo na orelha dela? Tachate, tachitate, tachitate. Ela fala tachate, tachitete. Daí ela não vai embora. Que é volte pra casa, vai embora, volte pra casa, vai embora. Uma coisa assim, né? Você tá trabalhando demais. E a fantasminha começa a assombrar ela dentro do serviço e tal. Vai embora, vai embora. E ela lá, tô trabalhando, fica lá e começa a ouvir a fantasminha. Aí a fantasminha pega um... Ela vê que não faz efeito, né? A voz dela de amaldição. Ela pega um megafone com uma voz distorcida que achou na empresa. E aí tem uma voz demoníaca que ela fica falando... Tachate, tachate. Uma voz demoníaca, mó louco. Ah, não vai acontecer. Não sei se você pronuncia essa. Aí... É fofo demais, cara. É muito lindo. Esse anime é muito legal. Por quê? Daí ele vai lá, faz amizade com a Fushihara. A Fushihara fica toda comovida. Ah, um fantasminha-chan. Como você é bonitinha, não sei o que lá. E a fantasminha é toda mói, não sei o que lá. Fofinha. Aqueles animes bem, sei lá... Clássicos pra... Entre aspas... Trazer um bem-estar através da amiguice. E ela toda assim... Nossa, você tá sendo fofinha, Irei-chan. Deixa eu ver o mangá dela pra ver. E daí ela meio que faz amizade com a Irei-chan. A Irei-chan amaldiçou ela só no emprego, inicialmente. Desde 2019, o mangá. E depois a Irei-chan também começa a amaldiçoar ela em casa. Por quê? Porque ela leva a fantasma pra casa, como um bicho de estimação. E agora a Irei-chan vira a filha. Ou, sei lá... Empregada. Ou... Bicho de estimação mesmo. Daí Fujihara. Simples assim. Ela ganhou um bichinho. E é fofinho, porque a Irei-chan é muito fofinha. Vou pôr imagens pra vocês verem o anime. E o anime é essa lógica. Você ter uma pessoa à beira da morte. Chamada de Fujihara. À beira da morte, literalmente. Eu não tô brincando. Ela tá à beira da morte. Ela vai morrer. Porque o corpo dela não vai aguentar o tranco. E ela é amaldiçoada. Assombrada por uma entidade boazinha, né? Uma entidade gentil. Que é uma menininha de uns 5 anos. Que já morreu. Ela é um fantasma de uma menina de 5 anos. Eu nasci a idade dela. Não conto o passado dela. Não conto a tragédia da vida dela. O que traria pro anime uma dramaticidade. Um arco triste. Talvez mais pra frente conte. Mas a única coisa que a gente sabe. É que ela é uma fantasminha antiga. Defunto. Isso é triste. E ela quer salvar a vida da Fujihara. Salvar a vida entre aspas, né? Porque Fujihara não tá morrendo ainda, né? Mas aí o que acontece? Ela motiva a Fujihara a trabalhar direito. A Fujihara tá meio que procrastinando, entre aspas. No trabalho dela. E por causa da Irei-chan. A Fujihara, ela ganha energia. E quando ela ganha energia, ela trabalha mais rápido. Ela trabalha mais rápido, ela vai pra casa mais cedo. E ela não muda de trabalho. Ela não muda a rotina. Ela continua o anime inteiro. Trabalhando até as duas da manhã. Sempre assim. Só que no meio do anime, eles param de focar na parte do trabalho. E começam a focar mais na parte da relação entre elas. Como se a casa da Fujihara estivesse lá bastante tempo. O que é paradoxal e meio estranho. Por quê? Ela não deveria estar em casa o tempo que ela está. Pra passar o tempo com a Irei e com a Miyako. A Miyako é a gatinha. É uma bakeneko. A Miyako é uma bakeneko. É uma gatinha que ela adota. Neque sem querer. Um gato que tava na rua, na chuva. Ela leva pra casa. E depois descobre que ela, de fato, não é apenas um gato. Mas ela se transforma em uma menininha fofinha de um metro... Um metro não chega. De uns 30, 40 centímetros. Será que é 40 centímetros? Quase 50 centímetros de média. Que são as fofinhas, móisinhas, bonitinhas, menininhas. E a Miyako é a mesma coisa que a Irei e Chansu. Porque ela é uma bakeneko. Ela não morreu. Ela é um yokai, entre aspas. Então, não é yokai mesmo. Ela é uma ayakashi yokai. Então temos aqui uma aparição que é a fantasma e um bakeneko. E a bakeneko também começa a morar junto com a Fujihara. E aí ficam as duas cuidando da Fujihara. Lavando roupa, limpando a casa, cozinhando. No caso, quem cozinha é a bakeneko, né? A fantasminha é mais suporte mesmo. Elas ficam com inveja uma da outra. Ficam tretandinho de maneira kawaii, kawaii, kawaii. Uma com a outra. E a Fujihara trabalhando. E vivendo com as duas e se motivando a viver. Elas são literalmente a luz do fim do túnel da Fujihara. Que vive pelas duas. Pelas duas. Então, a Fujihara tá num emprego de bosta. Que ela não gosta. Que ela odeia. Ela odeia o segredo do chefe. Mas ela suporta. Resignada. Resignada. Ela é uma... Workaholic. Daqueles colarinhos... Japão. Como é que é o nome daqueles caras? Que vai proletário de trem? Como é que é o nome? Como é que é o nome? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Geração dos... Ah! Eu esqueci. Ah, tem uma geração do Japão. Que é pós-segunda guerra. Que é essa geração aí que trabalha em empresa e tal. E dá a alma pra empresa e blá, blá, blá. Tem um nome específico. Então, se você lembrar, eu falo. Mas, enfim. E ela, nessa perspectiva, ela fala com a amiga dela depois, que também tá exausta. Que também tá exaurida. Só que ela trabalha com corretora de imóveis, né? Ela é corretora de imóveis, amiga da Fushihara. Só que nesse caso, ela fala. A única coisa que me motiva o dia a dia é a Yurei-chan e a Miyako. A Bakeneko. Essas duas personagens, essas duas entidades sobrenaturais, são o sentido da minha vida. E é por isso que ela consegue sobreviver ao trabalho exaustivo. E eu vou falar a verdade. Esse anime aqui, eu vi ele bem à tarde, bem à noite já. É um horário que eu tava voltando ao trabalho. Ele lançava no mesmo dia, né? Eu tava voltando ao trabalho e eu tava um caco. Eu tava um caco. O fim de semana eu tô um caco. Aí eu tenho um dia pra tentar regenerar. E o fim de semana, né? Mais ou menos. Sábado e domingo. Aí eu volto pro trabalho de manhãzinha na segunda também. Eu também fico quebrado. E esse anime aqui, ele também me dava energia, cara. Não é apenas a Fushihara que ganhava energia com o anime. Eu ganhava energia com o anime. O anime é kawaii. Ele é fofinho. Ele é energias positivas. E é uma coisa mais, assim, inocente. Inocente, ingênua, bobinha. Isso me dá energia. Também. Não é só a Fushihara. Eu também fui energizado por um anime que energizava a Fushihara. Entendeu? Surreal. Surreal. Esses proletários japoneses que vão até os Austão. E eu também tô indo até os Austão. Tô quebrado, assim. Direto. Tô moído. Moído pra cacete. Porque faz parte da vida de adulto ficar quebrado, né? Infelizmente, pra ganhar um salário de merda também. Ou, bom, às vezes, não saber o que fazer com o dinheiro. E não ter tempo livre, né? E não viver. E apenas trabalhar. E é isso. E não apenas trabalhar. Aliás, tem um monte de coisa pra fazer que eu não tô cozinhando porque o sistema tá meu travado. Enfim. Mano, o anime é lindo. O anime é lindo. Ele faz muito sentido. É muito crítico, logicamente. Só que ele é um crítico triste. Porque ele é um crítico que não dá em lugar nenhum. Pelo menos na primeira temporada. E ela mantém-se no trabalho. Sofrendo o dia inteiro. Trabalhando até as duas da manhã. Com o chefe de bosta. Com um monte de tarefa. Ajudando os amigos. Pra no fim do dia. Ser energizada. Ou mesmo quando elas vão pro trabalho dela. Dá uma vibe lá. Porque tanto a Miyako quanto a Yurei-chan. Começa a morar em casa. E esperar elas com o bicho de estimação. Só que de vez em quando elas vão no trabalho dela. Se perdem até. É uma triste. Se perdem no caminho e tal. Pra ir até o trabalho da Fujihara. Pra tirá-la de lá. Traz ela pra casa. Porque ela não sai do trabalho. Ela literalmente não sai do trabalho. Assim. É brutalíssimo. Tem uma coisa engraçada nesse anime. Que é meio triste na verdade. Que é os narradores do Kawaii. Da menina Kawaii. Quando aparece um tiozão lazarento. Que fala Kawaii. E tem uma voz estranha. Os primeiros tiozão dá medo. Assim. Meio nojento até. Pedófilo aparentemente. É dar meio no asco assim. Aí mudou a voz dos tiozão. Do dublador do Kawaii. Foi variando. Tinha vez que eram os caras mais novos. Tinha os caras mais velhos. Aí foi esse Kawaii variando. Mas é engraçado. A parte. Nossa. Como as meninas são Kawaii. É de fato. Kawaii pra cacete. Não dá pra negar. E tem a vizinha dela. A vizinha dela é a... Vizinha. Acho que é a Ryoko. Não é a Ryoko. Qual é a vizinha dela? Cadê a vizinha? A vizinha dela tem a Lily. A Lily? Acho que é a Ryoko mesmo. Tem que ser, né? Ué. Qual é o nome da vizinha dela? Não lembro. Lily, 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 Lily. Tem biografia da Lily também. Que saco. Então a Lily é uma empregada doméstica da vizinha dela. Que é uma mangaka. Mangaka antirada. Não é mangaka não. É uma designing. E ela tem lá um monte de trabalho também. Isso que ela trabalha de casa. E ela fica infurnada na frente do computador. Na frente da mesa de desenho. Dia inteiro. Dia inteiro desenhando. E a vizinha dela tem uma fantasminha também. Que auxilia ela. Que não mostrou como ela ganhou a fantasminha. A história de origem da Yurei-chan. Da Miyako a gente sabe, né? A Miyako tem até o passado dela. Que ela vivia com o Yakuza e tal. Ela foi expulsa da casa do Yakuza e tal. A Yurei-chan não contou o passado. O passado mais recente dela. E a Lily também não contou o passado. E a Miko-chan é uma divindade de um templo. Que prevê coisas do futuro. E sabe que as coisas vão acontecer. Ela é uma divindade baixinha Kawaii de mais de 800 anos. Mas é uma divindade baixinha Kawaii de 800 anos. E ela tem a Kohaku que é a fantasma. Que gerencia um hotel. Que é, se eu não me engano, a Ryoko. Que é amiga da Fujihara. Acho que é Ryoko, não tenho certeza. Que é a mina que... Meio que faz o esquema de agente de hotel. Um agente de imobiliária, né? E aí tem uma mudança de casa da Fujihara-san. Por um motivo ali de que dá umas tragédias. Que é karma acumulado. Karma acumulado. Que é estresse acumulado. Leva a distorções na vida. E as distorções na vida levam a tragédias. Então a Fujihara, ela trai maldições. Ela trai negatividades. A Yurei-chan e a Miyako não são negatividades. Mas é entendido que elas podem, entre aspas, ser negatividades. Então ela tem essa tendência de atrair maldição. Porque ela vive uma vida decadente. Extremamente decadente. Ela e a artista que mora do lado dela. Que eu não sei o nome. Que eu não sei se tem aqui no review também. Acho que não tem o review da... Da vizinha dela. Infelizmente. Mas faz parte. Ignora essa parte, né? Faz parte. A vizinha dela tem aqui nas imagens. Vamos ver ela algumas vezes. Essa aqui é a vizinha dela. É de cabelo. Essa aqui é a amiga dela de trabalho. Como vocês podem ver. Não era a vizinha não. A vizinha é essa aqui. Então a vizinha tem a fantasminha doméstica. Que faz parte do grupinho. Mas quem mora na casa da Fujihara? Apenas a Yurei-chan. E a Miyako. A Miyako-chan. Miyako, Miyanko, sei lá. Então aquela vizinha dela. É a fantasminha dela cuidando da casa e tal. E os arquinhos bonitinhos. Natal. Festinha. Roupinha. Viagem. Sei lá do que. Aqui é o Yakuza. Primeiro dono da Miyako. Aí coisinhas isso. Coisinhas aquilo. Menininhas fofinhas e moi. Energia. Mais energia. Mais energia. Que tá com o nome dos personagens. Provavelmente. Mas eu não sei da japonês. Com uma pena. E é isso, velho. É trágico. É brutal. Ao mesmo tempo o anime funciona tanto no anime. Quanto pra mim como telespectador. No sentido de ser energizado pelo anime. Eu acho agradabilíssimo. É fofinho. A abertura ainda. Também é fofinha. Eu acho personagens muito interessantes. Que tem muito pra desenvolver ainda. Tá em andamento. Continuação. Mangá. Tem outro personagem como esse aqui. Que a gente não conhece. É do volume 5 ainda. A gente nem chegou nesse personagem aqui. Com o chifrinho. Então ele desenvolve poucos volumes. Ele é bem minimalista. Pode dizer assim. Tem muita coisa pra desenvolver. Tem o passado da Uri-chan. Tem o passado da empregada. Tem talvez o destino do trabalho da nossa... É... Nossa Fujihara. Como é que vai dar a treta com a Miko-san ali também. Com a sacerdotisa. Quais coisas vão acontecer. Não sabemos. E aí o ponto falho do anime é esse de ele parar de trabalhar com a parte de super trabalho. De trabalhar demais da Fujihara. E começar a fazer um slice of life cotidiano. Fofinho da Miyako, da Uri-chan e da Fujihara dentro de casa. Que não faz sentido. Porque a Fujihara trabalha que nem o cacete. Aqui também não dá pra saber quais dias da semana ela trabalha tanto daquele jeito. Se for tão extremo quanto o início do anime indica. Ela trabalha isso praticamente todo dia. O que é quase suicídio. Se não for tão extremo. De fato ela tem algum tempo pra voltar no horário pra casa. Voltando no horário pra casa. Sei lá. Umas 8, 9 horas. Não sei. Não sei qual rotina é o trabalho dela. Mas é um anime muito interessante. E é decadente assim. Mas ele consegue suprir a decadência. Levar-se através da decadência. Pra redenção. A redenção é apenas o calor humano. O carinho dos amizades. O carinho do amor. E é isso. Um anime que não é crítico, crítico, crítico. Mas é... Ele não foca nisso. Ele foca na parte mais slice of life. Relações humanas e tal. Beleza. 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 Tamo aí. Eu não lembro o nome da vizinha dela, cacete. Essa é a vizinha dela. Que raiva. Não lembro o nome. Mas também não tem no MyNameList. O que é que eu faço? Porque a vizinha dela é importante. Não devia ter faltado no MyNameList. Tranqueira de bagulho lazarento. Enfim. Nem sei que capa eu vou usar pro anime. Mas pessoas. É mais ou menos isso. É um anime que vale a pena. Pra mim foi muito gratificante. Engrandecedor ver. Porque ele refletiu na minha... No meu cotidiano. Eu exausto e vi o anime de noite. E conseguia ver de boas. Porque o anime é caloroso. Transmite uma energia positiva. Pra caramba. E eu adorei. Simplesmente adorei. E é fofinho, né? Tachitase. Não lembro. Volte pra casa. Volte pra casa. Vou colocar isso de título. Vou ver no anime e colocar de título. Mas eu esqueci a palavra agora. Enfim, jovens. É isso, velho. É um bom anime. Recomendo mesmo, tá? Indo pro próximo daqui a pouco. Que eu vou começar um outro vídeo. Com o próximo anime de recomendação dessa temporada. Eu não sei qual é. Ainda vou ver agora no chart. Lá pra ver o pau. Então, beleza pessoas? Vejam o anime. É um anime bom. Bacaninha. É um dos mais interessantes. Por plot e execução. E... Por premissa também. A premissa é interessante. A premissa é bem interessante. Então é isso aí. Falou, pessoas. Até a breve.